O perfume, não, mas minha irmã teve uma lógica muito doida, ó, eu uso um perfume a vida inteira e eu queria aquele perfume de novo E aí minha irmã pegou e trouxe um, pela lógica dela, ela falou assim, ó Não, mas é porque esse daqui era 100ml e o outro era só 80ml E era o mesmo preço, aí trouxe outro, uma outra fragrância e eu fiquei, tipo, eu abri aquela caixa e fiquei, tipo Fiquei toda felizona quando eu vi a caixa, mas eu já vi que não era a caixa da Carolina Herrera, então É, não era, era de outra marca, aí eu já fiquei, tipo, pô, não é meu perfume Aí eu abri e fiquei assim, eu posso trocar? A pessoa ficou puta comigo, eu fiquei, tipo, cara, eu vou ficar com uma coisa que eu não vou usar? Que ódio! Deus tem seus preferidos, que é um Kindle Care, Thiago É no aplicativo Kindle que eu leio mesmo, vai tudo pra lá, compra na Amazon Fala logo que não gostou da cadeira, usa só pra educação, aham, com certeza Não, pô, mas peraí, ó Mas, ó, eu tenho uma crítica Realmente, o Marcelo foi mandar uma cadeira pra mim, aí ele pensou, tipo, pô, e se eu mandar um sofá? Aí ele mandou o sofá, aí a cadeira nem cabe aqui porque é um sofá Uma sofadeira Porra! Aí fica fazendo esse barulho chato, ó Fica roçando E não cabe aqui, cara, eu estraguei a cama Que não é minha, é do apartamento, eu estraguei a cama Porque a cadeira fica passando aqui E... Quando eu for sair daqui, eu vou ter que deixar um... Eu vou ter que deixar um lençol de brinde que cubra a cama inteira Pra eles não perceberem isso na vistoria Porra! E aí... Deixou ali... Arranhei porque a cadeira é muito grande pegando a cama E ela fica pegando as trateleiras também Muito grande Mas é incrível, confortável Ah, claro, ela tem que ter uma crítica Vamos ouvir, galera Se você fosse viajar pra algum lugar agora, qual seria? Eu vou, depois de amanhã Quem é Matheus? O maior presenteador da live E foi-se embora É que você pode usar pra live, pra dormir, pra jantar, pra o que quiser Obrigada, Marcela, obrigada É incrível Não poderia ser melhor, cara Tá doido, foi muito bom E é boa, a cadeira gamer ia pegar aqui, ó, tudo, ó Ia cobrir isso aqui E ela é boa porque ela é, né? Isso aqui também, tá vendo? Top! Cobriram comigo É branca, é branca, já me ganhou Eu tenho ódio de coisas coloridas Tipo, coloridas Eu amo coloridos Eu amo coloridos Só que coisas Pra mim, pra uso meu Tipo, eletrônicos Cara, eu acho péssimo Quando alguém, tipo Só a gente é um pessoal que tem celular Tipo, vermelho Pra mim, vermelho é a pior cor Pra eletrônicos Quem tem carro vermelho Moto vermelho É muito feio Eu tenho um preconceito É... Que tem, tipo Eu tenho uma cafeteira vermelha Mas porque eu ganhei Nem uso Mais Porque eu ganhei É vermelho E eu vou até Vou comprar um spray branco Vou pintar ela de branco Porque é muito feio Ahn Também que aqui A geladeira A máquina de lavar É tudo branco Meu celular é branco Tudo tem que É... A cadeira Branco Coisas eletrônicas Coisas assim Pra uso Alexa Branca Qual dispositivo? Tudo Tudo branco Não conheço essa Cala a boca, menina Não é que você não Viu só? Já previ o futuro Que ia ter A plaquinha aí E ia atrapalhar Na altura de nada Aham Sei Ela é linda Recebeu até um hashtag É... Foi o topinho da live O meu presente Eu tô aqui O nome é Matheus Todo colorido É porque É porque ele é LGBT TV Lelinha Manda um Vermelho Só pra pirraçar Nossa, certeza Que a pessoa lá me deu A cafeteira vermelha Só pra pirraçar Certeza Oi, Matheus Aquela Brincadeira Oi, Matheus Aí chega uma Ferrari Vermelha Feia Uma coisa tem nada a ver Com a outra, menina Eu vou continuar achando feio É igual a... É igual a Alexa Eu tinha muita vontade de ter ela Mas se fosse preta Eu ia achar feia pra caramba Mas eu ia usar Fazer o quê? Capaz que eu ia comprar um spray Eu pinto as coisas Tudo que não é da cor que eu queria Eu pinto De outra cor Poxa, meu nome é... Meu nome não tem H É porque não é você, né, querido Pirracenta Tô falou Que adora as meninas Maior respeito Eu não tô te entendendo Triste Ai, eu queria comer doce Peraí, gente Eu preciso de um... Carregador Por que eu toquei ele no chão, pelo amor de Deus Na minha casa Eu sei sobre isso Tudo bem Porra, gente Algum top 1 Que esteja na live Eu tenho 24 anos Eu queria comer doce Marcelo, vira top 1, hein É, Marcelo Rapidão Vai, Thiago Quando que você vai entrar nessa plaquinha, Thiago? Todo mundo já passou ali Por ela Só falta você, Thiago Eu não tenho certeza Mas acho que ela quer comer doce Tem quantas tatuagens? Moça 9 Só o Matheus mesmo, cara É... Só eu Tô fumando um chá Com uma seda preta Pra ver se eu esqueço aquele seu chá